Os relacionadores de skins raras de CSGO estão ficando malucos, galera. Vou explicar pra vocês o que é que tá acontecendo, tá? Só nesse comecinho de 2021, nos meses aí de janeiro, fevereiro e o comecinho do mês de março, a gente teve quase que 20 crafts diferentes em skins de CSGO. Quase todos esses crafts envolvendo aí 4 adesivos holográficos, tá? E eu tô falando só de crafts de adesivos de Katowice 2014, aqueles adesivos que vocês conhecem, que são super caros, como o Reason, o Titan, iBuyPower, o Vox, entre outros. Só nesse comecinho de 2021, a gente já teve quase que 20 crafts grandes envolvendo aí adesivos holográficos de Katowice 2014 e o preço, o valor desses adesivos aplicados nessas 20 skins, somando tudo, dá mais de 425 mil dólares. É isso mesmo, você não ouviu errado. 425 mil dólares em adesivos, só nesses primeiros meses aí do ano. 420 mil dólares aplicados em skins de CS. Eu nem tô usando aqui as skins, tá? Nem tô usando o preço base das skins. Esses 425 mil dólares são referentes só ao preço dos adesivos aplicados. Então isso significa que a gente tá num novo Katowice, Katowice, onde as skins com adesivos de K2014 e os adesivos em geral vão subir muito o preço. E eu vou mostrar pra vocês, nesse vídeo de hoje, todos esses crafts já feitos aqui nesse ano de 2021, que envolvendo os adesivos e as skins passa aí de mais de meio milhão de dólares. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. O primeiro craft que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, vai ser o único craft dessa lista que não tem 4 adesivos iguais, tá? Mas esse aqui foi um craft feito em 2021 e foi uma combinação meio estranha aqui que um colecionador chinês decidiu fazer. Só lembrando que cerca de 90% desses crafts foram feitos por investidores chineses. Então nós temos aqui o primeiro craft, uma Wild Lotus 0.05, uma skin que custaria aí, 4 mil dólares. E ela recebeu aqui um iBuyPower K2014 não holográfico, que custa aí 1.600 dólares. Recebeu um Titan de K2014 não holográfico, mais 1.200 dólares. Um Nip holográfico de K2014, 1.000 dólares. E um Complexity Game Rollo de K2014, mais 1.200 dólares. Preço total pra fazer esse craft, 8 mil dólares. Já o segundo craft aqui da nossa lista, agora começa as skins boas, tá? Porque agora vai ser só com esses adesivos assim idênticos. 4 adesivos holográficos de K2014. Aqui nós temos uma Alp Fade 0.007, com 100% de Fade, tá? Uma skin que passa aí de 1.000 dólares. E nós temos 4 adesivos e cada um deles custa 2.600 dólares, que é o Virtus Pro. Com o craft totalizando aí 11.400 dólares aproximadamente pra criar essa skin aqui. O nosso próximo craft feito aqui em 2021 envolve uma M4-1S Print Stream StatTrak Factory New. E eu achei muito legal um craft com essa skin aqui, tá? Porque eu mesmo acho ela muito legal pra fazer crafts. Eu fiz esse craft aqui na minha Print Stream e postei no Twitter e muita gente gostou. Mas pra fazer aquele craft ali eu gastei, acho que, sei lá, 30 reais. Aqui foi uma nota, pessoal. Essa M4-1S, do jeito que ela tá, Factory New StatTrak, custa 600 dólares. E cada um desses adesivos aqui custa 1.200 dólares. Então foram 4.800 dólares só de adesivos aplicados aqui nessa skin. Um craft que custou no total 5.400 dólares. Mais um craft feito aí em 2021, no comecinho do ano, que é essa M4 Royal Paladin com 4 nips holográficos de K2014. Essa skin, na condição que ela tá, com esse float aqui, custa aproximadamente 1.000 dólares. Não parece, né? Mas ela custa 1.000 dólares. E cada um desses adesivos aplicados custa mais 1.000 dólares. Então temos um custo aqui desse craft de aproximadamente 5.000 dólares. Esse aqui que foi um dos crafts mais recentes, tá? Que aconteceu já em março. Que foi uma Alp Onitage StatTrak Factory New, que por si só custa cerca de 1.400 dólares. E três adesivos LGB de Kato 2014 holográficos. Cada um desses adesivos aqui custa 3.800 dólares. A gente tem um preço total aqui pra essa Alp que ultrapassa aí os 16.000 dólares. Caramba, eu não achei uma skin tão bonita assim, pelo menos no Inspect, né? Mas é uma skin bem cara. Agora nós temos mais uma doideira. Muitas Gangners estão sendo craftadas, tá? Nesse início de ano foram vários crafts envolvendo Gangner. Eu vou mostrar mais alguns pra vocês aí durante o vídeo. E esse aqui foi um craft de uma Gangneer 0.003, que vale 6.000 dólares. E quatro adesivos Clan Mist holográficos de Kato 2014. Cada um desses adesivos tá avaliado em 3.750 dólares. Então o preço final pra craftar esse skin aqui foi de 21.000 dólares. Agora nós temos também craftada em 2021 essa Alp Dragon War com quatro Titans. Antes ela só tinha um Titan holo aqui no Scope, tá? E essa daqui é uma Dragon War com float muito bom. 0.004, não duplicada. E agora ela recebeu aí no comecinho de 2021 esses três outros Titans, né? O adesivo que hoje tá custando 20.000 dólares. O preço base de uma Alp Dragon War com float bom desse daqui é 7.400 dólares. E se a gente for somar os 20.000 dólares de cada um dos adesivos que ela tem, a gente teria um preço final pra craftar esse skin hoje de aproximadamente 87.400 dólares. Fazendo com que essa daqui seja a skin mais cara craftada aí do ano de 2021. Mais uma Gangneer que foi craftada também em 2021. Falei pra vocês que muitas estão sendo craftadas aí. O float dela é 0.007. O preço da skin base aí, aproximadamente 5.750 dólares. E quatro adesivos que cada um deles vale 3.800 dólares. A gente tem um preço final aqui de aproximadamente 21.000 dólares pra craftar essa skin aqui da tela. Mais um craft feito aqui em 2021 que foi nessa AK Neon Rider Factor New Statue Track. Uma skin que custa 900 dólares. E ela recebeu aproximadamente 30.000 dólares em adesivos, pessoal. Porque cada um desses LDLCs aqui estão custando 7.500 dólares. Então quatro custam 30.000 dólares. O preço final da skin pra ser craftada foi aproximadamente 30.900 dólares. Uma das skins mais insanas feitas aí em 2021, inclusive eu postei um vídeo aqui no canal falando mais aí a respeito dela, foi essa AK Wild Lotus com float muito bom e quatro Vox, né? Ela tá em quatro Vox holográficos aqui de cada 2014. É um craft único no mundo. Assim como quase todos os outros crafts que foram feitos em 2021. E aqui a gente tem adesivos que cada um deles tá custando 10.000 dólares. Então 40.000 dólares em adesivos. E uma AK que custa aproximadamente 6.000 dólares. Então pra craftar isso daqui, hoje teria que gastar aí 46.000 dólares. Mais um craft legal que aconteceu em 2021. Eu não gostei muito na primeira vez que eu olhei, mas achei interessante depois de um tempo. Essa Alp Principe 0.005 com quatro dignitas holográficos. O dignitas hoje tá custando 7.000 dólares, então a gente tem aqui um kit de dignitas custando pra gente 28.000 dólares. Mais uma Alp Principe aí com float bom que custa 3.000 dólares. Então o preço final desse craft saiu por 31k doll. Meio carinho pra uma Alp Principe. Mais uma Gangneer, tá? E essa daqui recebeu aí os quatro Vox. Como a gente já falou desse adesivo antes, já vou resumir aqui. 40.000 dólares em adesivos. Mais uma Gangneer com float muito bom de 0.003 que custa 6.000 dólares. Um craft aí de 46k doll. Mais uma dessas Alp Onitage craftada aqui em 2021. Essa daqui antes já tinha um Hellraiser rolo no Scope. E em 2021 recebeu mais três desses adesivos, tá? Cada um desses adesivos custa 4.100 dólares. Então foram aplicados aí em 2021 mais 12.300 dólares de adesivos aqui nessa skin. O craft total pra fazer esse skin nos dias de hoje seria aí avaliado em torno de 17.700 dólares. Olhando assim não parece custar tudo isso, mas custa 17.700 USD. Agora vamos pra mais um craft de 2021. Esse aqui acho que foi o mais louco, o mais insano. Eu também fiz vídeo dele aí no canal, que foi essa Dragon Lore com 4 Reason Gaming holográficos. Ela já tinha antes um Reason Gaming aplicado aqui no Scope. A mesma história daquela Dragon Lore lá com o Titan. O cara comprou a Dragon Lore, aplicou mais três adesivos e completou aí o kit insano de Dragon Lore com 4 Reason. E é a única skin no mundo com esse craft. Aqui a gente tá falando de uma Dragon Lore que custa aí 6.000 dólares. E a gente tá falando de 80.000 dólares em adesivos. Então se alguém quisesse craftar isso aqui hoje do zero, ia gastar 86.000 dólares. Tivemos ainda o craft dessa AK X-Ray, que tem um float muito bom de 0.005 e por isso deve valer em torno de 4.000 dólares sem adesivos nenhum. E ela recebeu ali 4 dignitas holográficos, cada um deles valendo 7.000 dólares. Então a gente adiciona aí ao valor total 28.000 dólares pra fazer esse craft. Então são 28.000 dólares dos adesivos, 4.000 dólares da AK. Estamos falando aqui de 32.000 dólares pra fazer esse craft. E olha que eu nem achei tão legal assim. Mas é um craft único no mundo e por ser uma skin nova, eu achei interessante, achei ousado. E 2021 realmente foi o ano da Gangneer. Teve também esse craft que rolou aqui de uma Gangneer com 4 adesivos da LDLC holográficos. Esse aqui é um dos únicos crafts do vídeo de hoje que não é único no mundo, tá? Existe outra Gangneer idêntica a essa com 4 adesivos. E a Gangneer, a gente já falou algumas vezes dela, com float bom de 0.00, ela custa cerca aí de 6.000 dólares. Cada LDLC tá custando 7.500 dólares, então a gente tem uma combinação aqui. Esse kit com 4 custa 30.000 dólares. Preço final pra craftar esse skin, 36.000 dólares. Muita grana. Em 2021 ainda teve essa Gangneer com 4 navi holográfico aplicado aqui, tá? Então como base aí, 6.000 dólares pra Gangneer. E cada um desses adesivos tá custando aproximadamente 6.900 dólares, tá? Esses naves. Preço final aqui dessa Gangneer fica em 33.600 dólares. Eu não gostei muito dessa combinação. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra mim. E me deixa aí também qual que foi, na sua opinião, a skin mais legal. Craftado em 2021. Eu quero saber aí o que vocês acharam. Eu gostei muito de todas, assim, particularmente eu acho que a Dragon Lore com 4 Reasons fica muito legal dentro do jogo. Porque o efeito holográfico do adesivo é muito top, né? Fica tipo várias cores diferentes e tal. A M4 Print Stream com os 4 Complexity também foi uma skin que eu achei muito bonita, cara. Combinação simples. Apesar de não ter sido um craft muito cara, né? A gente tá falando de 5.000 dólares. Mas achei muito louca. A Wild Lotus com os Vox. Eu já tinha comentado a respeito dela no canal antes em outro vídeo que eu fiz. E eu gostei bastante também. Achei que ficou um craft bem massa. E o craft, assim, que eu acho que eu menos esperava entre todos esses. Foi a AK X-Ray com os Dignitas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um likezão antes de ir embora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço e falou! Um abraço e falou!